Música Música Depois de recorrer eu tava no martingueiro Pois é, antes andava só com o emprego na pré-carta Mas olha amor, que bicha mais fofoqueira Deve estar achando que os tempos que ela seguir sentada Batendo com a língua vai contar como Contribuição pro INSS Deus meu Deus É, está muito estranho Correr aqui pra cá não faz não O céu da boca de vocês devem Sofrer com essa língua de chicote viu Por que? Vocês acham mesmo que se a pessoa Tivesse ficado rica, ia estar tendo Desprazer de conviver com vocês Tô na respeito de ninguém não Vou te dar uma pregatada Bicha Olha, vocês devem ser da mesma área dela Defendendo aqui na branca E se tivesse, era dar a conta de vocês? Eu quero dizer que vocês vêm longe do meu marido Vocês querem tirar a unquinha dos homens Quem vê assim o marido dos seus É a reencarnação de Afrodite na terra Oh meu Deus Vocês estão pensando que a menina Vai querer uma edição só por causa de um salário mínimo? Vocês não tem senso de ridículo não? Nossa, eu tô defendendo ela demais Tô achando que eu trabalho meio ano Pois pode ter certeza Que é o mesmo ramo sim Inclusive devem ter umas duas vaguinhas lá pra vocês É bom que vocês arranjam a ocupação Larga a vida dos outros Isso aí corre, não tem que aguentar mais não Eu não quero te aguentar mais não Mas nós é lá